Mais uma vez, viemos pra cantar A nova diferença, você vai se amarrar É, no chame o funk, dança e me acabei Alô, gato e gatinha, dessa vez é pra vocês Olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Ih, ih, se ligue nessa, nossa onda é diversão As gatas cariocas querem short escavadão É, a grande moda é shortinho Santrupe Mexendo a bundinha para o povo aprender Ih, ih, tênis reboque de miso no Nike É, blusinha baby look pra mostrar que tá no pé É, vai para o bar e remexe como ninguém Gatinhas como essas, o Rio tem mais de 100 Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Já o gatinho sempre teve a perfeição Usar sincronico, pane ou arrebentação É, tênis com meia pra fazer um visual Um cap importado pra ficar muito legal Fumando baile não importa o seu sabor Relógio três bolinhas, aqui sempre abalou É, sou carioca e funkeiro de raiz Usando essas marcas, eu me sinto mais feliz Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Ih, ih, se ligue nessa nossa onda é diversão As gatas cariocas querem short escavadão É, a grande moda é shortinho Santrupe Mexendo a bundinha para o povo aprender Ih, ih, tênis reboque de miso no Nike É, blusinha baby look pra mostrar que tá no pé É, é, vai para o baile, remexe como ninguém Gatinhas como essas, o Rio tem mais de cem Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Já o gatinho sempre teve a perfeição Usa ciclone company ou arrebentação É, tênis com meia pra fazer um visual Um cap importado pra ficar muito legal Ih, ih, fumando baile não importa o seu sabor Relógio três molinhas aqui sempre abalou É, sou carioca e funkeiro de raiz Usando essas marcas, eu me sinto mais feliz Oh, oh, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar Mais uma vez, olê, olê, eu quero ver você mexer A nova diferença, você tem que aprender É, olê, olá, eu quero ver você dançar Na marca do funkeiro, você vai se amarrar